O Sr. Chaitanya costumeiramente fazia o Kirtana por noites a fio e sempre estava em êxtase. Um dia, o único filho de Shrivasa acabou falecendo enquanto eles estavam em Sankirtana, cantando e dançando em sua casa. Shrivasa foi chamado de lado e as senhoras lhe deram uma péssima notícia. Embora com muita dor, ele também estava em êxtase, pois seu filho faleceu enquanto cantava os santos nomes de Deus. Shrivasa viu todas as mulheres se lamentando e ele temia que os sons do luto perturbassem Chaitanya Mahaprabhu, enquanto ele estava ocupado em cantar os santos nomes. Então ele entrou diretamente na casa e tentou acalmar as mulheres explicando as verdades espirituais para elas. Como elas não paravam de lamentações, Shrivasa ameaçou se jogar no rio e se afogar se elas não parassem de fazer barulho e isso teve resultado. Mais tarde naquela noite, no entanto, o Kirtana parou e Mahaprabhu disse Algo não me parece certo. Alguma tragédia aconteceu na casa do Pandita? Shrivasa respondeu Como pode alguma coisa estar errada enquanto eu tenho seu rosto sorridente em minha casa? No entanto, alguns outros devotos disseram Mahaprabhu, o único filho de Shrivasa, morreu à noite, cerca de uma hora após o pôr do sol. Mahaprabhu perguntou Por que você não disse nada antes? E os devotos responderam Senhor, Shrivasa nos disse para não avisá-lo, porque ele estava com medo de interferir no seu prazeroso Kirtana. Como eu poderia abandonar os devotos que me amam e que eu amo tanto? E logo, Nimai começou a chorar. Depois disso, ele entrou e se sentou e ficou ao lado do corpo da criança e logo trouxe aquela criança de volta à consciência. Ele perguntou Criança, por que você deixou a casa de um grande devoto como Shrivasa? A criança que havia ressuscitado respondeu Os poucos dias que eu passei na casa de Shrivasa, Thakur, acabou. E agora estou seguindo os seus desejos de ir para outro lugar. Eu sou um ser vivo sem nenhuma independência. Eu não posso ir contra os seus desejos. Por favor, seja misericordioso comigo e me abençoe para que eu nunca esqueça de seus pés de lótus. Onde quer que eu vá? Chaitanya acenou com a cabeça e a criança foi embora deste mundo. Quando os membros da família de Shrivasa ouviram a criança falar com tal sabedoria, eles imediatamente esqueceram toda a sua aflição e pararam de se lamentar. Mahaprabhu disse a Shrivasa Deste dia em diante, Nityananda e eu seremos seus filhos e nunca os deixaremos. Shrivasa participou da maioria das atividades iniciais do Sr. Chaitanya. Quando Chaitanya aceitou Sonhasa, ele foi morar na cidade de Puri. Shrivasa Pandita deixou então Nova Duipa devido a seus sentimentos de separação e foi morar na cidade de Kumara Hatha, próxima à cidade do Sr. de Aranata. Amandati do Sr. Chaitanya. Deste dia em deante,